Eu vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Eu vinha, vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Falaram e eu, minha mãe Me diz que me torna a verdade Tão queria saber a onde moram, com a gira cigana Tão queria saber a onde moram, com a gira cigana Vinha, caminhando a pé Para que se encontrava a minha senhora de pé Vinha, caminhando a pé Para que se encontrava a minha senhora de pé Parou e deu minha voz Vinha, vinha, vinha toda a verdade Só queria saber aonde mora como a giracigana Só queria saber aonde mora como a giracigana São cantorio de batalha Ai, de mim batalhador São cantorio de batalha Ai, de mim batalhador Corre, tira, bomba, gira Tranca, rua e marapô Corre, tira, bomba, gira Tranca, rua e marapô São cantorio de batalha Ai, de mim batalhador Corre, tira, bomba, gira Tranca, rua e marapô São cantorio de batalha Ai, de mim batalhador São cantorio de batalha Ai, de mim batalhador Corre, tira, bomba, gira Tranca, rua e marapô Corre, tira, bomba, gira Tranca, rua e marapô São cantorio de batalha Ai, de mim batalhador Corre, tira, bomba, gira Tranca, rua e marapô Corre, tira, bomba, gira 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 Corre, tira, bomba, gira